Calypice Apaixonado Julieta e Romeu Naquela noite encantada Pedi pra lua dois amantes Que iluminasse essa hora Pra esse amor eternizar Mas num passeio de mágica Você desapareceu O eclipse maldito O encanto se perdeu E o meu coração partido Foi sofrendo e foi sofrendo Tentando te encontrar na madrugada Fria madrugada A lua me traiu Acreditei que era pra valer A lua me traiu Fiquei sozinha e louca Por você a lua me traiu Acreditei que era pra valer A lua me traiu Fiquei sozinha e louca Por você Ah, 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 ah Não consigo te esquecer Ah, 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 ah A lua me traiu E aí A lua me traiu A lua me traiu E aí E aí É